Esse é o bom da morte Falou comigo? Não, gracinha, balei com a puta que te pariu Um momento, amigo Falam o que você quer de uma vez, caralho Que levas nesse caixão? Um monte de bota Acosto que deixei o peito de sua mãe Você fala demais, amigo Acabei de me aborrecer Um monte de bota Um monte de bota Moço Não me abandone aqui Me leva com você Eram seus conhecidos? Meus maridos Eu não tenho nada com isso Eu não tenho nada com isso Como é seu nome? Linda Linda Nobody Eu não tenho nada com isso Eu não tenho nada com isso Eu não tenho nada com isso